Hoje eu vou ler um texto muito conhecido, Marcos 5 a partir do versículo 21, muito obrigada de novo, você é o cara Ignora, é só para depois, lê comigo a palavra de Deus Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente Minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva E Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia e ali estava certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia Ela padecera sobre o cuidado de vários médicos, gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, só piorava Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto porque pensava Se tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada Imediatamente, cessou a sua hemorragia e ela sentiu que o seu corpo estava livre do seu sofrimento No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder Virou-se para a multidão e perguntou Quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo Então, a mulher sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade Então, ele lhe disse, filha, a sua fé a curou Vá em paz e fique livre do seu sofrimento Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga e disseram Sua filha morreu, eles disseram Não precisa mais incomodar o mestre Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga Não tenha medo, tão somente creia E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga Jesus viu um alvoroço Com gente chorando e se lamentando em voz alta Então entrou e lhe disse Por que todo esse alvoroço lamento? A criança não está morta, mas dorme Mas todos começaram a rir dele Ele porém ordenou que ele saísse Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele E entrou onde se encontrava a criança Tomou-a pela mão e lhe disse Talitacume, que significa menina, eu ordeno a você, levante-se E imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar Isso deixou todos atônitos E ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém E mandou que dessem a ela algo de comer Jesus, obrigado pela tua palavra Que nessa noite não seja eu Seja o Senhor através de mim, Pai Em teu santo nome, amém Quem já ouviu alguma pregação sobre esse texto? Quem aqui já ouviu alguma pregação sobre a mulher do fluxo de sangue, gente? Todo mundo Se você tem pelo menos um ano e meio de igreja Eu tenho certeza que em algum momento você já ouviu uma pregação Ou alguém citando a mulher do fluxo de sangue Meu Deus, que fé Você pensar nessa mulher, você já sabe, gente Ela não podia nem estar ali Que fé dessa mulher Quando a gente pensa também nessa menina Que teoricamente foi dada como morta Mas levantou, meu Deus Só que nessa noite Eu não quero pregar nem sobre a menina E nem sobre a mulher do fluxo de sangue Uai Lu, então pra que você pegou esse texto? De quem que você quer pregar? Nessa noite eu quero pregar sobre um cara Que é frequentemente esquecido E que é muitas vezes como eu e você Eu quero pregar sobre Jairo Quando a gente volta Pro início do texto Vai dizer Que estava ali Jesus tinha atravessado E estava ali um cara O dirigente da sinagoga Chamado Jairo E ele estava desesperado A filha dele estava morrendo Você já imaginou o que você faria Se a sua filha estivesse morrendo? Ele estava desesperado E ele veio pra Jesus E ele falou assim Mestre Vem comigo até a minha casa Pra que a minha filha Seja curada e viva E sabe o que Jesus deu pra ele? Jesus deu uma palavra pra ele Jesus foi com ele Jairo Aliás Jesus Não estava andando perdido Sem direção Quando a mulher do fluxo de sangue apareceu Jesus estava andando Pra cumprir uma palavra Que ele tinha dado Pra Jairo Rumo a casa de Jairo Pra que a filha de Jairo Fosse curada Você já parou pra pensar nisso? Quem aqui tem Uma palavra de Deus Na sua vida? Uma promessa Um sonho Uma profecia Que foi dada pra você? Obrigada Carol Esse aqui é você hoje Eu desenho muito bem Gente Aliás Hoje a gente está no culto de mulheres Lindo E essa aqui É a promessa de Deus pra você Linda E a gente costuma achar Que funciona assim Eu sou esse Deus falou E o que vai acontecer? Só que o propósito de Deus Funciona mais ou menos assim Ele te dá a palavra E você vai Rumo a promessa E você vai 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 E de repente Vem o primeiro furacão Aí você parece Que retrocede Um pouco E aí você Vai 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 E vem o segundo furacão Aí nessa hora Normalmente acontece assim Você volta Volta Parece que está pior Do que antes Aí você volta E tem essa parte aqui Sabe o que é isso aqui? São os dias Que está tão difícil Tão difícil Que você não consegue Nem caminhar Esses são os passos De Jesus na areia Te carregando no colo Até Que ele cumpre a promessa O propósito de Deus Pra sua vida É que você seja lapidado Transformado Aprenda a ter fé Aprenda a confiar nele Pra que quando você Alcança a promessa Você não se desvie Você não caia de lá Você não acha Que foi você Mas você entende Que você é dependente dele Que você ama ele Que você não Abandona ele Agora Vem pra história de Jairo E eu vou colocar Meu testemunho no meio Tá? Pra quem não conhece Jairo Saiu ali Caminhando com Jesus Jesus estava indo Com Jairo Pra casa de Jairo Aí o texto fala assim Que uma grande multidão Comprimia eles Não fala? Então Gente Quem aqui Vocês são de São Paulo Pelo amor de Deus Quem aqui já andou No meio de multidão? É terrível Gente Andar em multidão No meio de multidão Você anda rápido? Você corre? Seu passo fica mais lento Agora pensa comigo Tem um monte de gente Que quer parar Jesus Jairo quer andar A filha dele Tá morrendo Tem multidão do lado Gente Gente se fosse eu Se fosse eu Eu ia falar Dá licença Dá licença Dá licença Minha filha tá morrendo Vem Jesus Mas a Bíblia fala Que uma multidão Comprimia ele Ou seja Já tava devagar Já tava difícil De repente O que que acontece? Jesus para E ele fala Quem tocou em mim? Gente repara Lê a Bíblia Sabe Com amor e carinho Repara O que que os discípulos falam Eles falam assim Como perguntas Quem tocou em mim? Não vês a multidão Aglomerada ao teu redor? É tipo assim Como que você tem coragem De perguntar Quem tocou em você? Todo mundo Tem uma multidão No meio da multidão A gente leva Bolsada Braçada Empurrão A gente leva tudo Quem tocou em você? Todo mundo Jesus Aí Eu fico pensando Jairo Gente Pensa Jairo Parado Perguntando Quem tocou em mim? Eu falo Jesus Não interessa É pra lá Mas Jesus Para E ele fala Assim Quem tocou em mim? Porque de mim Saiu virtude Em outras versões Porque de mim Saiu poder E de repente Chega essa mulher Sabe o que mais me impressiona Quando a gente lê a Bíblia com detalhe? É que o começo desse texto Começa falando assim Que tinha uma mulher Que ela sofria há mais de 12 anos Que ela foi no cuidado de todos os médicos Que nenhum conseguiu resolver Não fala Beleza Aí essa mulher Vem pra Jesus E fala Ela tremendo de medo Aproximou-se Presta atenção Vai falar Que ela contou Fui eu? Vai falar Que ela falou Fui eu que encostei? Vai falar Que ela falou A verdade? Vai falar E ela contou-lhe Toda a verdade Imagina uma mulher Contando toda a verdade Gente Gente Essa mulher já tinha ido Em trocentos médicos Imagina ela contando Toda a verdade E Jairo? E Jairo? Pra piorar a situação De repente A Bíblia vai dizer Essa palavrinha Enquanto Enquanto Essa mulher falava Com Jesus Os servos de Jairo Se aproximaram E disseram Jairo Já não precisa mais Incomodar o mestre A sua filha já Morreu Na nossa caminhada De fé com Jesus Vão existir Processos Só que tem gente Que quando Tudo parece Difícil Que quando A dificuldade Vem Em vez de correr Pra Jesus Se decepcionam Com Jesus Falam Se Deus Fosse Deus Se Deus existisse Ele não tinha Me permitido Passar por isso Tem pessoas Que na dificuldade Abandonam Jesus Em vez de Correrem Pra Jesus Só que aí Jesus Vira pra Jairo E fala O tema Dessa mensagem Que eu Dei o tema Pra essa mensagem Jesus 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 Tão Somente Creia A minha palavra Pra você Nessa noite Mulher É Tão Somente Creia Você quer ser Uma mulher De fé Então Tão Somente Creia Você quer vencer Os obstáculos E alcançar As promessas De Deus Pra sua vida Então Tão Somente Creia Você quer viver Milagres Na sua casa Cura Restauração Então Tão Somente Creia Em 2019 Eu fui Diagnosticada Com uma doença Muito séria A Júcia Me acompanhou Tem gente Que Conhece Tem gente Que não Conhece Meu testemunho Em 2019 Voltando De uma viagem Eu comecei A me coçar Eu tinha ido Pra uma cidade De praia E eu Sou Era Alérgica Ao mar Então Eu fui Pra ministrar Eu nem cheguei A entrar no mar Só que eu falei Gente Dessa vez A minha alergia Tá pesada Eu entrei Dentro do avião Pra voltar E eu me coçava 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 E Entrei no avião Tomei um Polara Mini E falei Meu Deus Cheguei em casa Meus pais viajando Eu ainda era solteira Fui tomar um banho Pra ver se aquela Maresia passava Se aquela coceira passava E quando eu tirei A roupa Pra entrar no banho As minhas pernas Estavam cheias De hematoma Eu Fiz o que toda Mulher solteira Faz Eu fiz um vídeo Mandei pra minha mãe Falei Mãe O que que toma Pra isso E minha mãe Me respondeu Filha Corre pro hospital Agora Eu saí correndo Pro hospital Os meus pais Voltando de viagem Às pressas O meu irmão Foi me encontrar No hospital Com a esposa dele E quando eu cheguei lá O médico me perguntou Aquela bênção né gente Aquela fila lá Que tem que passar Aí eu Sei lá A pessoa que atende Falou assim O que que você tem? Eu falei Uma alergia O que que você está sentindo? Corceira Ela me colocou a pulseira Verde Repreendido Em nome de Jesus Esse sorvete Aí todo mundo Foi passando Na minha frente Né? Por que? Porque eu era verde Até que chegou Minha vez finalmente Quando chegou Minha vez De ser atendida O médico falou Que você tem Eu falei Uma alergia Expliquei a situação toda Eu já tomei Pouaramil Não funcionou Vim tomar aveia Ele falou Deixa eu ver Só que quando ele foi ver Os hematomas Que eu tinha saído de casa Já tinham se triplicado E os hematomas Nasciam na frente Dos médicos O médico Olhou pra mim Ele falou assim Isso não é uma alergia Só um minuto Que eu vou chamar Outro médico E aí chegou O outro médico Perdi meu fone Chegou o outro médico Ele falou Só um minuto Que eu vou chamar Outro médico Aí chegou o outro médico Ele disse Só um minuto Que eu vou chamar Outro médico Chegou o outro Só um minuto Que eu vou chamar Outro médico Resumo Passaram 15 médicos Na minha sala E de repente Eu cheguei lá Achando que eu estava Com alergia Recebi a notícia Olha você vai precisar Ficar aqui Porque nós estamos achando Que você está com leucemia As minhas plaquetas Subiam e desciam Os médicos entenderam Que não era leucemia Mas nenhum médico Sabia o que que era Eu demorei um ano E oito meses Para ser diagnosticada Eu cresci numa família Que tem uma condição financeira Muito boa Graças a Deus E os meus pais Eles iam nos melhores médicos Do Brasil Para que eles Tentassem entender Por que que as minhas pernas Apareciam hematomas E eu sangrava Sem motivo Nesse período A Jússia Me atendeu Me ajudou Muito obrigada Minha amiga Amo você Tinham dias Que eu fazia 75 exames A minha pele Que no começo Eu só coçava Agora já doia Para colocar um pijama Tudo em mim doia E eu não contava Nas redes sociais Ou em lugar nenhum Porque se me perguntassem O que você tem Nenhum médico sabia Muito menos eu Só que Eu aprendi Que amar Jesus É como um casamento No dia 9 de dezembro O pastor Olhou para mim Para o Júlio E disse Lu você aceita O Júlio César Eu disse Eu aceito Ele disse Júlio você aceita A Lu E ele disse Eu aceito E quando eu disse Eu aceito É na alegria Na tristeza Na doença Na dor Na saúde É entender Que não existe mais eu Existe um nós Você já percebeu Que um dia Um pastor Aqui na frente Virou para você E disse Você aceita Jesus E você veio Até aqui a frente E você disse Eu aceito Só que muitas vezes No nosso primeiro furacão A gente culpa Jesus Julga Jesus Vira as costas Para Jesus Abandona Jesus Tem gente Que no pior momento Corre Dele E tem gente Que no pior momento Entende que Para as causas Impossíveis Ninguém melhor Do que o Deus Do impossível E eu corri Para Jesus A pandemia Veio Era 2019 2020 Veio Eu vim para São Paulo Internei no Sírio-Libanês E quando eu cheguei lá No Einstein também Quando eu cheguei O chefe da oncologia Foi me atender Com toda a equipe médica dele Ele falou assim Olha Mira Gerais Não tem equipamento suficiente Para descobrir o tipo De leucemia Que a gente acha Que você tem Eu não podia pegar avião Porque minhas veias Arrebentavam Na pressão do avião Então a gente Saiu correndo Com a roupa do corpo Oito horas de carro Para chegar no hospital Eu fiz os exames Mais Que existiam E de repente Quando Os meus exames chegaram Aquele médico Sentou com meu pai Minha mãe e eu E ele falou assim Lu Alône Branca Tem coisas Que a medicina Não sabe explicar E eu não sei O que a sua filha tem Eu gostaria De poder dizer Mas eu não sei Só que Naturalmente Normalmente Ela teria que ficar Internada no hospital Só que hoje Acabou de ser diagnosticado O primeiro caso De covid no Brasil Vocês tem fazenda? A gente falou Temos Ele falou Entra dentro do carro Viaje até a fazenda E não sai de lá Enquanto a pandemia Não acabar Porque sua filha Não tem Sistema autoimune Para combater nada Muito menos Um covid Vocês lembram gente Quando chegou no Brasil Todo mundo se desesperou Imagina você estar Doente E o médico Te dá essa notícia De repente Eu lembro que eu estava Saindo da porta Do médico E ele virou e falou assim Ah eu tenho uma notícia Boa Eu falei assim E ele disse Sua boca não está sangrando Eu falei Ah Ele falou Se a sua boca Estivesse sangrando Já seria hemorragia também De dentro para fora Então isso é muito bom Tchau Eu dei tchau A gente pegou a estrada Chegamos lá Passaram alguns dias A minha boca Começou a sangrar Nesse dia Meu pai me colocou Dentro do carro De novo E ele falou Filha Nós vamos voltar Para Belo Horizonte Nós vamos para o hospital E eu entrei Dentro do carro Cantando Tranquila Eu lembro que em uma Dessas viagens A esposa do Luiz Que é o nosso tecladista Ela me ligou E ela é minha melhor amiga Eu tenho duas melhores amigas Nessa vida A esposa do Stefano E a esposa do Luiz Nossos amigos da banda E ela me ligou E ela falou assim Lu E se E ela começou a chorar Até hoje eu acho Que ela quis dizer Lu e se você morrer E quando ela começou A chorar Um silêncio Ficou dentro do carro E uma música Começou a tocar E essa música Dizia assim Tudo é possível Tudo tu podes fazer Deus não perde as batalhas Não, não perde as batalhas E eu sei Eu sei Eu sei Não falharás Tudo é possível Eu virei Pra Aninha e falei assim Amiga Tudo é possível Tudo Deus pode fazer Deus não perde as batalhas Ele não vai perder Se Deus quiser me curar Esse não vai ser O meu pior deserto Esse vai ser O meu maior testemunho Mas se Deus Não quiser me curar Amiga Tá tudo bem Deus não perdeu As batalhas Porque perder a batalha É um crente Pro inferno E eu sei A vida que eu tenho Com Deus E eu sei Que o meu lugar É o céu Então amiga Deus não perdeu As batalhas Se eu te perguntar hoje Você sabe qual é o seu lugar? Será que verdadeiramente Você tem sido uma mulher de fé? A gente entrou dentro do carro E na volta pra Belo Horizonte Eu tive uma visão E nessa visão Eu via Um médico E eu via A porta daquele médico E eu lia Doutor Bernardo Contígio E o Espírito Santo Me despertou Daquela visão Só eu e meu pai Dentro do carro E ele falou assim Lu, procura esse médico Eu fui procurar esse médico E quando eu cheguei Ele já era um idosinho Eu tava de novo Rumo E de repente Quando eu chego nesse médico Ele era um dermatologista Só que ele se tornou um médico Cientista de doenças raras Em Belo Horizonte Ele falou Olha, eu não tô atendendo ninguém Mas o seu caso é tão específico Vem que eu vou te atender Quando eu cheguei Ele falou assim Menina, já te viraram de cabeça pra baixo Já fizeram todos os exames Que possam existir No Brasil em você Então ele disse Gente, eu tenho biópsia Aqui 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 E ele virou e falou assim Tem uma doença Que eu tô estudando Mas ela é muito rara Muito rara E eu nem sei Por que que eu tava estudando ela Mas Eu vou fazer a sua última biópsia E vamos ver se vem a assertiva E aí Eu fiz a minha última biópsia Só que nesse período Eu não podia conviver com ninguém Porque a minha imunidade era zero A pandemia tava instalada O medo de todo mundo Lembram? E a Ana me convidou Pra fazer o congresso Moças diante do trono Eu não contei nada pra ela E eu entendi Que eu sirvo Jesus Na alegria Na tristeza Na doença Ou na dor Eu falei com a Ana Que eu ia Ministrar o congresso Moças diante do trono Naquela mesma manhã O médico me liga Lu chegou a seu resultado Vem cá pro consultório rápido E eu fui correndo pro consultório E pela primeira vez Veio escrito Biópsia assertiva Eu tinha a tal da doença rara E aí ele falou assim comigo Eu tenho duas notícias Uma boa e uma ruim Eu falei Já ouvi isso antes Ele falou A boa é A gente descobriu Falei Yes Aí ele falou assim A ruim é Não tem cura Ele falou E não apenas não tem cura Já se tornou sistêmica Que significa Já pegou seu corpo todo A gente demorou demais A descobrir E a doença Já pegou seu corpo todo Todas as suas veias Já estão inflamadas E isso que você acha Que são hematomas Não são hematomas As suas veias Não conseguem Conter o sangue Isso são coágulos De sangue Que estão estourando Dentro de você Primeiro vão estourar As suas veias Depois os órgãos E aí morre Simples Nesse meio de tempo Você pode ter Lúpus Artrite Artrose Ele falou Dentro de um ano Você vai ter lúpus Artrite Se você sentir Qualquer dor No seu corpo Não desconsidere Como se fosse Qualquer coisa Pode ser um órgão Prestes a estourar E aí ele falou Assim Tem um remédio Que ele é usado Também pro câncer E ele é o único Remédio que eu posso Tentar te dar Pra retardar O processo Porque tá muito Acelerado Só que tem um detalhe Esse remédio A gente tem que fazer Um teste Pra saber Se você pode Tomar o remédio E esse teste Ele demora 30 dias Pra ficar pronto E você não tem 30 dias Então Você já tem Uma doença Raríssima 0,0001% Da população Não pode Tomar o remédio Eu vou considerar E ele falou Assim O diamante preto É um diamante Muito raro O diamante rosa É um diamante Raríssimo Tão raro Que é quase impossível De ser encontrado Ele falou Eu vou considerar Que você não é Um diamante rosa E que você Não tem Intolerância A esse remédio E ele me deu Nesse dia Eu entrei Pro meu quarto Eu chorei Muito Muito Chorei Chorei mesmo Falei com Deus Levantei E falei Deus A minha condição Momentânea Não define Quem o Senhor É eternamente Eu vou ministrar Para que meninas Sejam curadas Salvas E restauradas Em nome Em nome De Jesus E eu fui Ministrar O congresso Moça Jane Dutro Passado um tempo A sogra Do meu irmão Vira pra mim E fala Assim Agora Agora eu estou Aqui A sogra Do meu irmão Vira pra mim E fala O Lu Não sei se dá Pra vocês verem Mas ela falou Seu olho É tão azul Seu olho Mudou de cor Eu falei Que? Ela falou Você percebeu Que seu olho Mudou de cor? Eu falei Não Ela falou Seu olho Virou verde E tá amarelo Seu olho Tá amarelo Lu Lu Liga pro seu médico Aí liguei Falei Doutor Deixa eu te perguntar Meu olho Mudou de cor Quando eu falei Isso Ele falou Pelo amor De Deus Para de tomar O remédio Agora Você é O 0,0001 Tudo é Possível Tudo Tu Podes Fazer Deus Não perde As batalhas Não Não perde As batalhas Eu sei Eu sei Que não Falharás Tudo É Você E de repente Gente Não tinha mais o que fazer Não Jairo Não precisa mais Incomodar o mestre A sua filha Já morreu Então Somente Creia Sabe qual que eu acho Que é o segredo De Jairo Mesmo quando Parecia Improvável Mesmo Quando Parecia Impossível Mesmo Quando Todos A volta Diziam Você é doido Ele não Deixou de andar Lá De lado Com Jesus Ele Continuou Caminhando Rumo A palavra Que Jesus Deu Ele Continuou Acreditando Na promessa Passando Um tempo Uma pastora Me liga Vocês lembram Quando Manaus Acabou Oxigênio E deu Aquela Confusão Eu vou Muito a Manaus Eu amo Manaus De repente Uma pastora Me liga Lu Eu estou te ligando Pra E O Brasil inteiro Estava cancelando As conferências Estava todo mundo online E eu tinha uma conferência Marcada lá Mas pra mim Supostamente Estava cancelada E ela virou E falou assim Lu Eu estou te ligando Pra Confirmar Ela falou Com a confusão Toda aqui A gente gostaria Que você viesse A gente vai arrecadar Pra ajudar E parará Parará Só que gente Lembra que eu não podia Pegar um voo BH São Paulo São 50 minutos E BH Manaus Que são 6 horas Como que eu ia parar Em Manaus Eu fui falar Com ela assim Pastora Infelizmente Eu não vou Poder Eu falei Pastora Eu E de repente O Espírito Santo Falou comigo Você vai Sabe o que é o mais louco Nessa história Não é o Espírito Santo Virar pra mim Falar que eu vou O mais louco Nessa história Seria não obedecer A voz de Deus Quando Jairo Tá chegando Na porta Ele tá chegando Na casa dele Que que a Bíblia vai falar Que quando eles chegaram Todos estavam chorando Todos estavam pranteando Lamentando E Jesus disse Por que esse choro Eu lamento Ele falou Ele falou A menina não tá morta Ela só dorme E todos começaram A Rir Tem hora Na sua promessa Que todo mundo Vai rir Que ninguém Vai acreditar Que todo mundo Vai achar Que você é louco De acreditar Querido Loucura É não ouvir A voz de Deus Loucura É abandonar Os planos de Deus Loucura É deixar de caminhar No rumo que Jesus Tá com você Porque você acha Que os outros Estão rindo de você Deixa o outro rir E acredita Nas promessas De Deus Pra você E acredita Na palavra De Deus Pra você Eu virei Pro meu médico Falei Doutor Só que aí Eu já tinha Mais de um médico Falei Doutor Como que eu faço Pra ir pra Manaus Sem morrer Ele falou Comigo É simples Não vai Eu falei Não é tão simples Assim É que foi O médico Dos médicos O rei Dos reis E o senhor Dos senhores Que falou comigo E doutor Eu te obedeci Em tudo Que o senhor Falou Mas agora Eu quero saber Como que faz Pra ir pra Manaus Com a menor Probabilidade De morrer E ele falou Assim Coloca Máscara Face Shift To 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 Sabe aqueles Alienígenas Que alguém Que já viajou Viu no aeroporto Era eu Aí eu fui Eu chamei o Luiz Meu tecladista O Luiz Fala Que até hoje Ele se lembra Poucos detalhes Dessa viagem Porque ele orava Tanto pra eu não morrer Que é quase um trauma Na vida dele Trata ele Júcio E A gente foi Chegou lá A gente A minha mão A pele já saia Eu tinha dor Pra segurar o microfone Mas quando a gente chegou Levaram a gente Pra Sala VIP Eu não gosto Desse nome Porque Eu acho que todo mundo No reino de Deus É VIP É a sala De lá atrás Então levaram a gente Pra sala do lanchinho Gostei desse nome Melhor E aí a gente Chegou lá E tal Eu cheguei E tinha um cara Tomando Que eu deduzi Que era soro na veia Ele tava com soro Assim E duas enfermeiras E a primeira vez Que eu fui a Manaus Eu passei mal Porque é muito quente Manaus E aí eu virei Pra esse senhor Assim E falei O senhor tá passando mal Precisou de tomar soro Na veia E ele falou assim Não, não Essas são minhas enfermeiras Eu tô fazendo Minha última sessão De quimioterapia Eu falei Quê? Ele falou Eu tenho um câncer De 11 centímetros E eu não quis Deixar de vir Pro congresso Então eu trouxe As enfermeiras E eu tô fazendo Aqui Quando ele falou isso Eu esqueci Que eu tava doente E ele tava longe Assim de mim E eu voei Nesse homem Eu falo que as vezes Deus gera Uma santa indignação Quando ele te indigna De uma forma Tão forte Por algo do reino E eu voei nele Eu ajoelhei No pé dele Eu comecei a orar Eu falei Deus Esse homem Veio até o congresso Deus Com câncer Fazer uma quimioterapia Aqui Deus Senhor Senhor morreu Na cruz Não só pelos nossos Pecados Mas pelas nossas Dores Pelas nossas Enfermidades Jesus cura A vida desse homem E eu comecei A orar 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 E chorar No pé desse cara E o tempo Passou Eu não percebi E de repente A pastora Encosta nas minhas costas E fala Ô Lu O congresso Já começou A sua banda Já subiu Os meninos Já estão tocando E tá faltando Você Eu levantei Eu falei Você tá curado Você crê Ele falou Amém E eu fui ministrar 99,9% Das igrejas Que eu vou Eu canto e prego Mas nessa igreja Eu ia só fazer o louvor E de repente O louvor Foi Sabe quando parece que Faço como se fosse A última vez Era literalmente Né Porque eu não sabia Como que ia ser a volta Deus agiu Naquele lugar E de repente Chega a hora Da pregação Eu agradeci Sentei A pastora subiu Falou com vocês O pastor da noite E de repente Me entra O cara Eu falei Meu Deus Ele entrou E aí ele falou assim Boa noite Fazem 11 anos Que eu luto contra o câncer Eu lembro que o número é igual Eu tenho um tumor Eu tenho um tumor de 11 centímetros E eu já me encontro Num estado terminal Mas enquanto eu viver Eu vou servir ao Senhor E por isso eu vim Essa noite Pregar pra vocês Uau Quando terminou Eu virei pra ele E falei Uau Você é doente Eu sou doente Dois doentes Ele perguntou Ele perguntou O que eu tinha Eu contei pra ele Ele me explicou Mais do dele Eu falei Foi um prazer Ministrar com você E Pandemia Os hotéis fechados Eu fui pra casa Da pastora Quando chegou lá Como no começo Desse testemunho Eu tirei a roupa Pra tomar banho E quando eu tirei a roupa Eu descobri que Enquanto eu orava Pra ele ser curado Eu tinha sido curada Tudo é possível Tudo tu podes fazer Deus não perde as batalhas Não, não perde as batalhas Eu sei, eu sei Eu quero inclusive Honrar meu marido aqui Eu lembro que Nesse processo Eu virei pra Jússia Você lembra Jússia? Quando eu descobri Que não tinha cura Falei O que eu vou fazer? Ele ainda Não era nem meu namorado Ele tava orando Pra ver se Deus respondia Responder com a menina doente Um amor pra recordar Eu virei pra ele Eu falei assim Ô querido Pode ir, né? Tem muito motivo, né? Pra permanecer, não Mas ele virou pra mim E disse Pra o que não tem cura Deus tem milagre E ele ficou comigo Até o dia que eu fui curada E casou comigo E vai ficar pra sempre E passado alguns dias Eu recebo uma ligação O Stefano Essa música Tudo é Possível Quando eu ouvia Eu não ouvia em português Eu ouvia em inglês Eu traduzia essa canção E o Stefano Ele Gravou de surpresa pra mim Enquanto eu fazia o tratamento Junto com a banda toda E eles Me surpreenderam Pra gravar a voz Muito obrigada de novo Vocês são top E aí no dia da gente Lançar essa música Eu recebo uma ligação Primeiro eu recebi um WhatsApp Eu sou muito ruim de WhatsApp, gente Nossa Perdão, cara Mas eu sou boa de ligação Mas São João não pega vivo Então me liga de WhatsApp E aí Olha o que aconteceu Ele mandou o WhatsApp A gente tava no meio da live Eu ignorei Depois eu olhava Só que aí meu telefone tocou E quando toca Eu atendo Aí eu atendi no meio da live Oi, tudo bem? Eu tô no meio de uma live É, tô lançando uma música Você pode me ligar depois? E a live acontecendo E aí ele falou assim Tudo bem, Lué O pastor que encontrou com você em Manaus Depois você só olha o seu WhatsApp Só que eu A gente é mulher, né gente? Curiosidade Peguei o celular Abri Quando eu abri Tava escrito Era um documento Eu abri o documento e falava E nem uma célula cancerígena Se encontra mais presente Não falharás Tudo é possível Peraí Eita, deu um maior reverb, né? Só que no meio disso tudo Deus curou aquele senhor Deus me curou Só que eu quero fazer uma pergunta Será que Deus pode te curar essa noite? E não é só uma doença, não Eu quero te perguntar Onde que você tá nessa estrada? Porque às vezes em algum momento Talvez foi no primeiro furacão Você desistiu dos sonhos de Deus pra você Talvez Quando disseram como pra Jairo Jairo não precisa mais incomodar Já morreu E aí você não quis nem incomodar mais Talvez foi no segundo furacão Talvez Você já parou pra pensar Que Jairo no meio dessa estrada Ele tava andando Jesus tava com ele Pra que a filha dele fosse curada E quando aquela mulher toca em Jesus Jairo precisa ver outra pessoa sendo curada E não ele Não a filha dele Mas ver outro Talvez você já disse pra Jesus Jesus O que eu te pedi Talvez é um filho Parece que tá todo mundo Engravidando Mas e eu? Você vê as promessas pra sua vida Acontecendo na vida de todo mundo E talvez em um desses momentos No processo rumo a promessa Você ou abandonou Jesus E seguiu o seu próprio caminho Ou abandonou O sonho O projeto que ele tinha pra você Então nessa noite Eu quero terminar orando por dois apelos O primeiro É se você desistiu de algo Que Deus tinha pra você Não desista Não pare de crer Então somente creia Os sonhos de Deus Jamais vão morrer Amém Amém Amém